Esse aqui é um dos lançamentos mais aguardados da Nintendo para esse ano. Aqui no Stand Die 3 a gente está tendo uma prévia do The Legend of Zelda Ocarina of Time. É o Zelda 64. Finalmente o Zelda chegou para o Nintendo 64 e é claro que eu vou experimentar esse Zelda. Com a estreia marcada para 23 de novembro, essa mistura de aventura e RPG promete empurrar para a frente a fronteira das capacidades do Nintendo 64. E dar continuidade a uma das séries de maior sucesso para os game maníacos. O game foi criado por Shigeru Miyamoto, pai do Mario e revolucionário da indústria do videogame. Pelo que a gente viu nas demonstrações, o Zelda 64 vai ser uma experiência intensa para quem gosta de aventura. Link, o personagem principal, viaja pelos cenários tridimensionais e pelo próprio tempo para chegar ao final de sua missão. E os desafios que ele encontra pelo caminho são de tirar o fôlego. O game vem sendo preparado desde o lançamento...